Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você eu confiei Nem despertei silêncio em meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero me refazer Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Longe de você Quero me refazer Quero me refazer Longe de você Longe de você Quero me refazer